Acho que foi providencial ter contato com aquele material daquela neuroanatomista em cima da experiência dela, que ela deu o nome de um derrame de lucidez. É interessante notar que ela em nenhum momento se refere aos termos espírito, alma, Deus, sagrado, divino, nada disso. Ela tentou traduzir aquilo que ela viveu em cima dos termos que estavam dentro do imaginal dela, que eram termos advindos da ciência. Então ela tentou explicar tudo aquilo, relacionar tudo aquilo a uma expansão do lado direito, o hemisfério direito do cérebro, que se sobrepôs sobre o lado esquerdo, e tentou passar tudo sobre o funcionamento do cérebro. Ela em nenhum momento entrou nessa questão. Como a ciência é algo que a maioria das pessoas não recebem como condicionamento, mas recebem o condicionamento de algum tipo de sistema de crença organizada, a maioria, quando tem uma experiência do estado incondicionado de ser, tenta relatar ele como uma experiência religiosa, como uma experiência de Deus, do sagrado, do divino, que o espírito entrou em contato com um grande espírito, todas essas coisas aí que estão dentro do imaginal coletivo. Então eu percebo assim, tanto o imaginal coletivo com base na ciência, como o imaginal coletivo com base em valores da religião e da espiritualidade devem ser descartados, porque eles estão com base em condicionamentos. A coisa mais lógica que eu consigo chegar aqui é o seguinte, quando você tem a observação instalada, o filme continua passando. Então você não é o filme. A grosso modo, existe essa conscientização desse filme. Então os pensamentos, o imaginal continua. Uma observação atenta revela que não existe um pensador, só existe fluxo. Então exclui totalmente a ideia de você escolher, decidir, ou mesmo ter intenção de parar, ou escolher, ou qualquer tipo de pensamento que surge ali nessa tela. Vamos colocar uma tela. Então excluiu. Para mim, logicamente, quando você entra nesse ponto de perceber que você não pensa, que o pensamento rola por si, aqui, cara, eu já falei isso, surge um grande alívio. Por quê? Porque independente daquilo que você faça, o pensamento ali está vindo ainda do condicionamento adquirido. Então ele vai trazer ideia, ideias, 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 sobre o que deve ser feito para tal, para tal. Só que ainda não é você que está fazendo isso. Você só está, de certa forma, reagindo a pensamentos mais refinados, vamos dizer assim, porque entrou um outro condicionamento. Onde que eu quero chegar? Quando você percebe isso, não há o que ser feito. Não há o que ser feito. A não ser assistir. Não há o que ser feito. E ao mesmo tempo, você pode tirar toda, vou dizer assim pelo menos aqui, pode tirar toda a preocupação, que é aquilo que a gente estava falando ontem, de você ter que meditar, de você ter que orar, de você ter que rezar, de você ter que ir no grupo, de você ter que procurar um padrinho, de que você tem que fazer isso, isso, isso. Por quê? Porque são todas sugestões do próprio pensamento condicionado, o que estão passando, e ali teve uma identificação. Rolou uma identificação com esse pensamento mais refinado. Mas ainda é pensamento. Não é você que está fazendo isso. Então é só assistir mesmo. Só assistir. O que dá para fazer é assistir. Eu concordo com você que a observação passiva, ela é uma prática. Principalmente no início. Agora ela não é uma prática não. Ela vira como você caminhar. Sinceramente, esse é o ponto que eu estou aqui. Para mim, a observação, a própria estrutura, a consciência, sei lá o quê, está fazendo isso automaticamente. Não tem mais, não tem uma prática nisso, pelo menos não percebo não, cara. Rola por si. Então você entra naquele módulo lá, cara, do cara que falou, faça o que tu queres, né, cara. Porque há de ser tudo da lei, né. Há de ser tudo da lei. Não tem nada. Você que está reagindo ao imaginal, imaginando, se identificando com aquilo, imaginando que tem que fazer algo para conseguir algo. Não tem nada. Nós falamos disso. Não tem nada. Não tem nada. Sai aí na rua, aí, sem viajar no mundo advaita, sem viajar. Mas só tem sensações. Você só tem sensação. Só que você... Só que você sente, de fato, mais próximo ao real. Depois, o imaginal vem, rotula, isso daí que você sente, tal. Ah, caganeira. Ah, vou morrer. Ah, estou com dor. Ah, dor de dente. Ah, dor de cotovelo. Ah, não sei o quê. Ah, e vai. No fundo, é só uma sensação crua ali que... Então, fica nisso. Ah, com angústia. Ah, estou com agonia. Ah, estou com alegria. Ah, estou com não sei o quê. Tudo rotulado. Tudo rotulado. Quando tem uma sensação ali muito crua, aí entra o imaginal. Isso é isso. Isso é aquilo. Isso é isso. Aí a coisa fica presa. A identificação rola. Pelo menos é isso que eu percebo aqui agora. Faça o que tu queres. Faça o que tu queres. A consciência, ela vai... Se ela tomou partido de alguma coisa, por exemplo, o cara estava lá num padrão de comportamento, não sei o quê, tal, 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 o cara vai parar se der. Se a consciência alertar mesmo para isso. Vai se ligar, né? Agora, nesse ponto que nós chegamos aqui, não tem mais o que deve ser feito, não deve ser feito. Você chega realmente no ponto e é assim, eu vou juntar boleto mais ainda? Vou? Mais boleto? Já não basta os que têm que pagar, né? Vou adquirir outros boletos? Tem, cara. A coisa leva para você ficar com a sensação crua. A coisa que eu percebo leva para ficar com a observação, a observação rola por si e sensação crua. Vai ficando numa sensação crua, cara. Crua, crua, crua. Sem nada, cara. Sem nada. Sem nada. Vai queimar o peito do cidadão. E aí vai ficando... ... ... Obrigado.